Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre loja, sobre empreendedorismo, que eu sei que vocês amam e hoje eu vou falar, como vocês viram pelo título, sobre lucro, sobrar dinheiro, não consigo tirar salário, o que que acontece? Eu sempre recebo esse tipo de pergunta Andressa, tenho uma loja há tantos anos e não consigo tirar salário? Andressa, por que eu não consigo ver lucro? Eu sempre recebo esse tipo de pergunta e hoje eu resolvi fazer um vídeo voltado pra isso respondendo aqui pra vocês, então eu anotei aqui alguns tópicos, algumas coisas que eu quero falar com vocês e explicar um pouquinho Antes de mais nada, se você é novo aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal é só clicar aqui em se inscrever, já curte esse vídeo pra me ajudar e bora lá Antes eu vou explicar um pouquinho o que que é lucro, porque eu sei que tem gente que tem essa confusão o que que é o lucro, Andressa? O lucro, eu anotei aqui pra não esquecer, tá gente? É tudo aquilo que sobra depois de você pagar as contas, tá? Então, por exemplo, Andressa vende 10 mil reais e aí paguei aluguel, paguei água paguei luz, comprei mercadoria, paguei o meu salário, paguei salário da minha funcionária tudo, gente, tudo que você tiver de despesa da sua empresa, tá? É da sua empresa, não despesa pessoal Tudo que você tiver de despesa da sua empresa, você vai ter que fazer a conta Senta ali mesmo, pega um papelzinho, tá? Senão você vai mexer com planilha, essas coisas Eu também não sei mexer com essas coisas não, faço tudo no papel e na caneta Anota lá, eu tenho tanto de aluguel, gasto tanto com viagem pra São Paulo ou gasto tanto com frete de fornecedor Me alimento na loja, então gasto dinheiro pra ficar aqui Venho pra loja de carro, gasto tanto de gasolina Venho pra loja de ônibus, gasto tanto de transporte público Anato tudo, tudo, tudo que é relacionado à sua empresa, tá bom? Quanto deu isso no fim do mês? Ah, Andressa, deu 5 mil reais, tá bom? E eu vendi 10 Já comprei mercadoria, fiz a conta tudo certinha e tal Fiz tudo, então me sobrou 5 mil reais Isso daí é lucro, tá? É importante também vocês definirem um salário de vocês Andressa, como assim definir salário? Vocês precisam definir um salário, nem que seja pouquinho lá no começo Porque ninguém trabalha de graça, gente A gente sempre ouve que, ah, demora pra dar lucro Sim, demora pra dar lucro Mas o seu salário, ele precisa estar ali Incluso nas despesas da loja, tá? Então, nem que você comece tirando 300 reais por mês 500 reais por mês O que você vê aí que dá pra tirar Você tira Coloca ali um dia pra receber aquele dinheiro Ai, Andressa, mas se eu colocar, por exemplo, dia 5 E eu não tiver dia 5 Tira um pouquinho por semana Eu vou tirar 100 essa semana 100 na outra 100 na outra 100 na outra Mas esse é o teu salário, tá bom? E aí, é com esse dinheiro que você tem que viver Esse é o correto, tá? Então, é com esse dinheiro que você tem que pagar as suas contas pessoais Então, comprei uma bolsa Tenho que pagar o lugar da minha casa Tenho que pagar a luz da minha casa Vou fazer uma viagem Vou jantar fora Vou pedir um iFood Vou fazer qualquer coisa Ele tem que vir dentro desse teu salário Porque ele não tem nada a ver com a loja, tá bom? Então, depois de tirar o seu salário E de tirar todas as despesas da empresa O que sobrou Isso sim é lucro, tá bom? Isso é lucro Então, lucro é isso aí Tudo que sobra depois que você pagou as contas E pagou o seu salário, tá bom? Então, vai ter mês, gente Que vai sobrar bastante lucro Vai ter mês que não vai ter lucro nenhum, tá? Então, depende muito Vai ter mês aí que Meu Deus, fiquei rica Me sobrou 10 mil, 20 mil de lucro E vai ter mês que eu falo Nossa, não sobrou 1 real Ou sobrou 100 reais Ou sobrou 10 reais Não sobrou nada de lucro Por isso que você precisa ter o seu salário definido Porque o seu salário Você sabe que você tem que dar um jeito De tirar ele todo mês Tem que vender pra tirar ele todo mês Do mesmo jeito que você vende Pra pagar o aluguel Pra comprar a mercadoria Pra pagar a sua funcionária Pra pagar as coisas, entendeu? E o lucro é o que sobra depois Andressa, posso usar esse lucro pra qualquer coisa? Não O lucro, se a tua empresa é nova Provavelmente você vai só repor o que você gastou Então, por exemplo, gastei 20 mil reais pra abrir minha loja Esses primeiros 20 mil de reais que vim de lucro É pra repor o que você gastou Então, não sei se tava no seu poupança pessoal Não sei do que que era Não sei se foi empréstimo Não sei se você pegou emprestado Então, esse dinheiro é pra voltar pra isso, tá? Esses 20 mil E aí, a partir daí Tudo que sobrar Depois que você já pagou o seu investimento inicial É lucro Por isso que as pessoas dizem que demora um a dois anos Pra ter lucro Porque, normalmente, tudo que vem no começo É pra repor o que você investiu Ou pra fazer a empresa crescer, tá? E aí, esse lucro, gente O ideal é que vocês usem pra empresa crescer, né? Invista em mais mercadoria Invista em melhorias No que você achar que tem que investir aí, tá? Mas também não é nenhum pecado Você retirar um pouquinho desse lucro pra você Nem que seja a cada seis meses Uma vez no ano Pra poder fazer alguma coisa pessoal Algum projeto pessoal, tá? Importante também guardar a parte do lucro Pra fundo de caixa Caso você não tenha, tá bom? Porque é perigoso ficar trabalhando sem fundo de caixa Tá? Eu falei aí por cima um pouquinho o que é lucro E aí, as pessoas me dizem Não tá sobrando nada, Andressa Não consigo sobrar nada O que que pode ser? Gente, tem algumas coisas que você pode tá errando Pode ser Precificação Então, se você tá vendendo com a margem muito baixa Você vende, 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 vende E não vê lucro Porque a precificação tá errada Então, pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre precificação Eu já fiz um vídeo Tá? Ensinando, falando um pouco sobre precificação Eu vou deixar passando aqui em cima E vou deixar aqui nos cards Clica e assiste ele Porque eu não vou entrar dentro desse assunto aqui, tá? Mas a precificação pode ser um dos erros Em que você tá trabalhando muito E não tá vendo retorno, tá? Não tá vendo lucro Ou, às vezes, não tá nem tendo dinheiro pra pagar as contas básicas Né? Que é as contas que você tem que pagar todos os meses mesmo Segunda coisa A ordem tá inalturada, tá gente? Não é a ordem certinha, não Mas a segunda coisa que pode estar acontecendo São poucas vendas E aí, não tem milagre, né gente? Se tá vendendo pouco Se tem pouco cliente Tá vendendo pouco Não tem o que fazer Não vai sobrar dinheiro mesmo Porque vendeu pouco O que eu posso fazer, Andressa, pra melhorar isso? Vendendo pouco, gente Digo e repito Hoje em dia a gente pode usar aí das redes sociais Então usa tudo que vocês conseguirem Live, Reels, Instagram, Stores, Feed, Facebook Grupo de Facebook da sua cidade, tá? Que é de graça Tráfego orgânico, que é isso aí Tráfego pago, se puder investir também Paga pra Facebook e pro Instagram Te mostrar Parceria com influenciadoras da sua cidade Às vezes até uma prima ou uma amiga sua Tem um engajamento bom nas redes sociais Conversa com ela Pergunta se ela não quer trocar por uma roupa Troca com ela também, tá? E o último caso, se for necessário Tem que juntar a vida de sacoleira junto Então, se você trabalha só com Instagram Tem que ser de sacoleira junto Tem que bater de porta em porta Então bate nas lojas, nos comércios Nos consultórios, nos lugares Sempre com uma maquininha de cartão, né, gente? E o Pix, o dinheiro ali Pra não fazer fiado, né? Mas bate nos lugares Tenta vender Porque precisa de cliente, gente Pra vender a gente precisa de pessoas A gente precisa de cliente Então a gente tem que atrair o máximo De número de pessoas possíveis E aí você vai fazendo isso, tá, gente? O jeito é aumentar o número de vendas Porque se tá vendendo pouco Realmente não tem o que fazer Não vai dar dinheiro, né? Então não vai sobrar mesmo A outra coisa que pode estar acontecendo É falta do controle de caixa Você não sabe o que entra E você não sabe o que sai E isso é perigoso Então o importante é vocês anotarem Tudo que vocês gastam, tá, gente? Tudo Tudo que vocês compram E tudo que vocês gastam Precisa ter esse controle, tá? Porque senão vocês não vão saber Às vezes você fala pra mim Que não tá sobrando dinheiro Mas na verdade era pra tá sobrando Mas quando você vai olhar ali Você gastou Comprou um sapato no meio do mês Comprou uma calça no meio do mês Saiu pro restaurante Gastou 100 reais E nem anotou isso E aí quando você vai ver Você não sabe Quanto foi que você ganhou E quanto foi que você gastou Então é importante Ter esse controle do caixa Anota o que entra O que sai E vê onde que você tá gastando muito É importante também Porque às vezes você tá gastando Muito em coisa que não era pra gastar Tá gastando muito em embalagem Porque quer fazer uma embalagem muito linda Uma sacola personalizada Muito não sei o que Que ainda não tá dentro Do que você pode gastar com a sua empresa Porque ela ainda é pequena Então você fala Olha e pensa Nossa, eu tô gastando 200 reais pro mês de sacola Eu tenho que reduzir isso aqui Procura uma sacola mais simples Nossa, eu tô gastando Tantos reais pra vir até a loja Se eu viesse de outro jeito De outro meio de transporte Será que não seria mais barato? Tenta mudar isso Nossa, eu tô gastando tanto de luz Por quê? Será que se eu reduzir uma ou duas lâmpadas Já não faz diferença E não vai deixar a minha loja escura? Pensa nisso também Nossa, eu tô gastando tanto com lanche Porque ao invés de eu ir no mercado Comprar um pão e alguma coisinha Ou uma fruta Eu tô pedindo um lanche Todo dia à tarde no iFood E aí eles vêm aqui na loja entregar Ou o próprio almoço Nossa, será que se eu trouxesse um almoço de casa Não seria mais barato? Eu tô gastando todo dia com Marmitex 15, 20, 30 reais Se vocês não anotarem o que vocês estão gastando Vocês não sabem o que vocês estão gastando E aí você tendo aquilo dali Você sabe o que riscar O que cortar E vai te ajudar a sobrar mais dinheiro também Então é muito importante Tem gente que não anota nem o que vende, gente Pra vocês terem noção É importantíssimo vocês anotarem Tudo que vocês vendem Tudo que vocês gastam Como vocês vão fazer isso? É vocês que decidem O correto, eu acho Se você é estudado de administração É anotar todo dia Entrada e saída Entrada e saída Eu não tenho esse costume de anotar Entrada e saída Eu anoto logo a saída toda do mês Mas eu anoto certinho Se eu for lá na rua e comprar uma bala de 1 real Eu anoto Bala 1 real E aí eu anoto Se é da loja Ou se foi gasto meu Entendeu? Então eu tenho tudo separadinho Bora lá E outra coisa também Que pode estar acontecendo É excesso de compra Você compra muito mais do que vendeu Sem saber Se realmente Foi aquilo dali Que você vendeu Então o que eu faço? Acho que eu já até falei pra vocês Eu sempre anoto Por exemplo Eu vendi uma calça de 100 reais Uma jaqueta de 100 reais E um short de 50 reais Eu anoto do lado Eu coloco lá Calça 100 E anoto do ladinho Quanto ela me custou A preço de custo Então vamos dizer Que a calça tenha custado 50 A jaqueta tenha custado 50 E o short tenha custado 20 Tá? Então o total de venda Deu 250 E o que eu tenho que comprar de novo É 120 Tá? Então eu sei que Daquele dinheiro do dia Daqueles 250 120 é só pra mercadoria Ou seja Eu não faturei 250 120 é só pra mercadoria Todo o resto que sobrou É pra todo o resto das contas Tá? Mas o da mercadoria é sagrado Eu deixei ele separadinho E eu sei que Que ele vai por coisa Andressa Eu tenho que tirar dinheiro de papel E deixar guardado no canto Tem dinheiro que entrou em cartão Não, gente Você só vai Deixa anotado Certinho quanto foi E aí chegar no dia Que você vai fazer sua viagem pra São Paulo Ou for fazer um pedido Você vai lá e olha Ah, essa semana Eu teria que comprar mil reais De novo de mercadoria Então vou levar mil reais Andressa Tenho pouca mercadoria Eu compro mais do que eu vendo Porque eu quero fazer a loja crescer Isso daí tá correto Mas isso daí você tem que fazer Com o seu lucro Com o que sobrou Então você vai Volta lá no começo Depois que pagou tudo Chega no fim do mês Vê o que é lucro E aí se você quiser usar o lucro Pra fazer a empresa crescer E investir em mercadoria É certo O perigo É que às vezes Vocês vendem cinco mil reais no mês E compram cinco mil de mercadoria E realmente Vocês não vêm dinheiro Porque vocês têm a mania De querer encher Encher a loja de novidade Porque acham que só vendem novidade Porque vocês vivem a base da novidade E aí Vocês só acumulam Vocês têm que tentar vender O que vocês têm na loja primeiro Antes de sair Sinto o pino de novidade Eu sei que novidade vende Novidade já tá É um gatilho mental As pessoas gostam Quando você anuncia novidade As pessoas já abrirem o olhinho O ser humano gosta Na palavra novidade Eu sei disso tudo, gente Mas também não adianta Você afundar a sua empresa Você afundar em dívidas Só pra estar trazendo novidade Toda hora, tá? Defina aí duas vezes no mês Não sei Quinze, quinze dias Que é duas vezes no mês No caso Mas defina certinho Não tem segredo Tem loja que funciona bem Lançando coisas todos os dias Tem loja que funciona bem Tendo novidade toda semana O que é legal ter Mas Você precisa ver O seu fluxo de caixa Porque às vezes Você quer ir na onda Daquela loja que vende Um milhão de reais por mês Que lança coisa toda semana E você vê ela cheia de caixinhas Vendendo Mas não é a realidade da sua loja Então tem que pensar direitinho Tá bom? Mas não acho errado Pegar o lucro e investir em mercadoria Porque quanto mais dinheiro De mercadoria você tem Mais você acaba vendendo Não acho errado não, tá? Só acho perigoso Porque eu já recebi mensagem De gente Que quando eu vou ver Gastou cinco mil no mês de mercadoria E quando vai fechar o caixa Vendeu cinco mil Vendeu seis mil E realmente não vai ver dinheiro, né? Então lembrando aqui Que o vídeo ficou bem longo Os pilares Que pode estar vendo, tá? Depois você senta Pega um caderninho, gente Senta e anota Vê o seu erro na classificação Se você tá Depois de assistir o meu vídeo Que eu vou deixar aqui de novo Vê se o seu erro é uma classificação Vê se o seu erro é falta de controle de caixa Vê se são poucas vendas Ou vê se é excesso de compra Ou se for tudo isso Senta, pega, anota Quebra a cabeça Ai, pode ser isso, pode ser aquilo Depois que você anotou tudo E viu isso tudo Você vai conseguir descobrir Qual foi o erro E aí consegue contornar isso Tá bom? E é isso, gente Eu espero que eu tenha conseguido Ajudar vocês Essa foi a intenção do vídeo Lembrando que é a minha experiência Tá bom? Eu sei que Isso pode mudar de pessoa pra pessoa Se quiser deixar a sua experiência Com respeito aqui embaixo Também pode deixar Se você tiver mais alguma pergunta Sugestões de vídeo Pode deixar aqui também Me conta aí Como é que eu ando financeiro Se ando ok Se não ando ok O que vocês estão fazendo Pra conseguir contornar isso E é isso Espero que eu tenha ajudado Mais uma vez Não esquece de curtir esse vídeo Se inscrever aqui no canal Um beijo E até o próximo Tchau Tchau